papai aqui o pai gente disse que tem umas uma muda lá de abacaxi, já tirou o abacaxi já tirou o abacaxi e ele disse que não sabe como é que vai fazer para controlar lá porque lá já está nascendo outra fiação embaixo, outro broto embaixo, não é pastor? ele tirou o abacaxi, mostra aqui de perto aqui ó olha aqui gente ó ele tirou o abacaxi daqui ó, ele tirou o abacaxi ficou esse pé aqui, aí está nascendo esse broto aqui mostra de pertinho, dá para pegar bem? dá, olha aqui, tá nascendo o broto aqui ele disse que não sabe se corta essa coisa aqui ou se deixa mas se deixar isso aqui pai vai atrapalhar isso aqui viu se deixar isso aqui viu tem que cortar, tem que cortar aí vem aqui pega uma facinha bem amoladinha vem aqui pai ó agora é sabão com a lua viu você já está acostumado mesmo né pai? aqui não tem lenga-lenga com a gente não né? não é isso? aí faz isso aqui pai ó está vendo aqui? deixa só esse daqui ó eu vou tirar aqui porque quando nasceu outro broto aqui também eu vim fazer isso né? é mostra aqui ó está vendo aqui ó olha aqui o pé velho aqui se eu chegar aqui ó olha é aí fica só o novo fica só o broto novo pai está vendo aqui ó olha aqui ó agora aqui ó aqui está vendo que ele está molinho? está olha aqui ó se eu chegar aqui e jogar logo um adubo aqui olha mais para lá um pouquinho nesse aqui gente ó aí o pai quando chega lá ó pai o seu corto deixa tudo limpinho assim ó não dá para pegar bem Rosa? deixa tudo limpinho aqui assim chega aqui ó tira tudo aqui aí joga um adubo não tem muito adubo não tem a cama da galinha? é a cama da galinha vestido com uma cinza vestido com uma cinza e bota aqui ó arredor aqui ó aí o senhor vem com uma enxadinha aqui ó solta a faca aqui ó vem com uma enxadinha assim não tem aquela a perrinha de lado né? é aí o senhor aqui ó olha como o senhor vai fazer lá viu? olha aqui ó olha olha vendo aqui ó olha olha aqui top ficou só no pezinho depois de botar uma adubo ao redor viu? é pronto olha aqui ó aí depois de outra limpa que o senhor vem ajeitar ele aqui ele já está garrudo está deixando manjar aqui né? é está grande aí o senhor vem bota outra adubinho bota outra terra aqui ele vai ficar seguro na medida aí é e vai botar um abacaxi top não é isso? é já que a gente está aqui pai vamos limpar um pouquinho aqui né? vamos isso aqui dá falta olha mostra para cá ó olha que esse daqui dá falta nascer gente ó dá falta nascer os brotinhos de lá está vendo? mas tem muito aqui que já nasceu aqui ó bota para cá ó está vendo isso aqui ó olha pai olha o tamanho que esse aqui já está está vendo gente? olha o tamanho que ele já está aqui ó está vendo aqui ó olha o broto está vendo pai? foi tirado o abacaxi está vendo isso aqui ó é olha que a gente vem aqui pai ó olha porque tem muita gente que pega né pai o abacaxi bota o abacaxi e planta o abacaxi arranca o abacaxi arranca tudo arranca tudo é mas aqui ele vai botar mais rápido gente isso aqui ó está vendo? vai botar mais ligeiro vai botar mais ligeiro porque é o olha aqui é 16 meses para o abacaxi botar 16 né? para madureceria é 16 meses aí aqui não gente ó está vendo aqui? porque se for você for pegar isso aqui ó daqui do maracujá do abacaxi o abacaxi para você plantar é um ano é 16 meses para ele botar o abacaxi ó é 16 meses demora muito demora muito pronto pai se eu faço esse processo que eu falei aqui que eu chego lá se eu corto tudo deixa isso aqui e jogo uma terrinha no pé bota o adubo bota o adubo primeiro viu aí já pega e joga uma terrinha no meio aqui ó e fica mais uns 5 centímetros aí que ele vai ficar firme é depois que nunca for adubado nem bota outra terrinha que ele vai ficar na medida deu para pegar bem Rosa? não deu deu bem olha aí esse aqui não esse aqui já é novo pai esse aqui ó é novo né eu plantei um mais velho lá botou o abacaxi e esse aqui ó daqui mais uns 3 meses está botando está botando já plantei outro novo lá em cima é e assim e assim a gente vai sempre não vai faltar o nosso abacaxi aqui né Rosa? sempre a gente tem o nosso abacaxi ó sempre a gente tem aqui é tem muito vento aqui pai ó olha aqui ó está vendo que está nascendo? olha aqui está vendo aqui ó é outro oio já é outro oio que nasceu tiramos o abacaxi aqui tiramos isso aqui ó está vendo? já está nascendo depois eu vendo que já tudo saiu é só para mostrar ao senhor aí como é que é o que limpa que limpa que deixa tudo certinho né é e tem muita pessoa também para aqui no saco como já falei né é pega vai e arranca arranca tudo arranca tudo pronto ó já perdeu o abacaxi o outro oio que já nascendo né olha o outro oio dele já é aqui ó já está pronto já prepara já para né sem arrancar está aqui mais a 2 meses para ele estar lá em cima é isso aqui ó tiraste e isso aqui é vem outro oio é vem outro oio já pai eu estava lembrando aqui lembrando aqui fazendo isso aqui e lembrando daquele exercício que eu levei de apóstolo quando eu era pequeno gente é história demais que a gente tem para contar aí com esse rapaz aqui é é olha um dia eu ouvi o pai na roça a gente em casa pequeno aí o pai viu os poicos gritando o pai disse vai olhar os poicos lá na na vagem não é pai que naquele tempo ele não criava era encimentado era o pai criava os poicos na corda e tinha a ver se deixava para lá não pai era aí nesse dia então eu vai olhar os poicos que estão gritando a poca se dando os poicos novinhos a poca se dando os poicos novinhos a gente pensou que a poca tinha para lá né pai é a poca debaixo da moita aí eu cheguei lá o pai eu cheguei lá fiquei procurando a poca que tinha um poquinho separado dos outros assim aí ele foi pegar aí eu peguei o poquinho e o pai disse acabou eu olhei para cá rapaz quando eu pensei que a poca estava longe a poca estava nos meus pés quando eu olhei para a poca a poca chegazinha babando derrubou na lama conta ai pai se não fosse derrubou na lama ai que sabia o piso dele lá quando ele se levantou quando a poca saiu um pouquinho dele que eu espiei para o neno assim o neno estava pior do que a poca só o mu só o mu só o mu ele estava dentro da lama pai vai se agarrar na corra da poca quando eu corri a poca não ficou se agarrou a poca saiu do meu lado pior do que a poca pior do que a poca pior do que a poca mas ia matá-lo ia matá-lo ia matá-lo a poca quando fale ela assim criada num canto não né pai só num cantinho não mas a poca dentro do mato era valente gente é valente valente quando o cabra pega um poca dela é que ela fica virada na terra aí ela fica doida nesse dia gente eu fui até o Unicentro porque eu pensei que ela estava longe quando eu peguei o poca gritou a poca arriscou meteu no poca porque eu pequenininho que estou aqui né pai eu tinha uns 9 anos né com um garranchinho de jeito tacou meu peito eu voei dentro da lama lá soltei o poquinho quando eu soltei o poca comecei a gritar pai porque o pai chegou se não fosse o pai eu já estava lá no não é pai eu estava só os ossos mas pai derrubou essa rabudinha foi eu fiquei pior do que o poca o pai que jogou dentro da lama que o senhor levantou o chapéuzinho estava debaixo da lama e o senhor estava até rapaz ficou o boneco ficou lá dentro da lama eu fui peguei botei na cabeça e foi que a lama a lama correu por cima dos olhos eita meu padre a gente já tem muita conversa para a gente contar para vocês não é pai não é isso bem então acompanha a gente aí que a gente vai ter muita história para contar para vocês tem muita coisa para contar na sua vida não é pai tchau fica com Deus tchau fica com Deus